Quando você chega em casa Te viro de lado, começo beijando seus pés Minha boca percorre o seu corpo todo louco Ardendo de prazer, só quero amar você A loucura do nosso amor, é desejo de mais calor Uma linda pintura em nossos lençóis, a moldura da cama A loucura do nosso amor